Tô igual Maracanã em dia de fla-flu, em plena pandemia, tô tão sozinho, refletindo em nosso apartamento ao som do violão, de Tom Jobim e Gonzaguinha. Se você estivesse aqui, pra poder me acompanhar, juntos íamos sorrir, vendo a noite clarear, e na taça de cristal, um champanhe pra gente se amar. Preste atenção, moça, o que eu tenho pra dizer, coisas que só o coração pode entender. Vou te mostrar o quanto eu gosto de você. Preste atenção, moça, sem amor, sem seu carinho, vou te contar, é impossível ser feliz sozinho. Preste atenção, moça, o que eu tenho pra dizer, coisas que só o coração pode entender. Vou te mostrar o quanto eu gosto de você. Preste atenção, moça, sem amor, sem seu carinho, vou te contar, é impossível ser feliz sozinho.